Olha, presta atenção nessa reportagem. De acordo com uma pesquisa divulgada pelo IBGE, o Piauí é o estado onde, proporcionalmente, os habitantes mais viajam no Brasil. No estado, o principal destino das viagens de lazer é a praia. Os detalhes deste levantamento você acompanha agora na reportagem de Cíntia Moura. Viajar, ah, como é bom. Todo mundo quer, só que tem gente que diz que não pode. Mas o piauiense está dando prioridade, sim, para colecionar esses momentos. Para muitos, viajar é preciso, mas vai muito além de descanso e diversão. Todo ano eu tento fazer, no mínimo, sei lá, uma viagem para fora, duas dentro do Brasil. Ontem mesmo eu estava no litoral. E viagem, para mim, é um processo talvez até de autoconhecimento. Então, assim, sempre que eu posso, realmente eu tento viajar, porque é uma oportunidade de conhecer pessoas novas, uma oportunidade de conhecer lugares novos, culturas novas. Então, é algo que só faz bem para mim. Segundo o IBGE, o número de viagens no Piauí durante o segundo ano da pandemia caiu para 46%. Mesmo assim, proporcionalmente, os piauienses são os que mais viajam no país. Para a gente ter uma média, até de comparar com a média do país, no país, 12,5% dos brasileiros viajaram. E o piauiense viajou 6 pontos percentuais a mais, 18,5%. E os principais motivos são a visita de familiares e tratamentos de saúde. É o caso da Rosilene, que faz várias viagens por ano, mas não exatamente como gostaria. O destino, de Lagoa Alegre para Teresina. Eu, meu esposo, meus filhos, então sempre a gente está fazendo esse acompanhamento, umas 4, 5 vezes por ano, para fazer consultas médicas, exames de rotina. Ainda segundo a pesquisa, as viagens por lazer aqui no Estado estão em terceiro lugar. A gente se programa durante o ano, pelo menos uma vez ao ano, para poder a gente conhecer lugares novos. Recentemente tivemos no Maranhão, aqui em São Luís. Viajamos aqui no Lençóis Maranhense, onde a gente já conhecia o delta do Parnaíba, aqui em Parnaíba, mas, em compensação, não conhecia a extensão, né? E daí a gente conheceu o Lençóis Maranhense. Quem não pegou a estrada ou voou alta em novos horizontes, diz que o motivo foi por não haver necessidade, e claro, pela falta de dinheiro. No passeio mesmo, a gente não está fazendo esse tipo de viagem, devido à crise financeira mesmo, entendeu? Vontade a gente tem, mas, infelizmente, no momento só, o que dá para a gente fazer é isso. Olha, proporcionalmente, você viu aí o representante do IBGE, falou, olha o João, apareceu aqui o João Magalhães, apareceu ali um camarim. Descobri que trabalho é que o João fez, viu, Renato? Olha, aqui nessa câmara, a questão da viagem, aí é bom deixar claro só o seguinte, que o estudo, o levantamento feito pelo IBGE, leva em consideração todas as viagens, intermunicipais, viagens interestaduais, viagens internacionais, então, leva em consideração todo tipo de viagem. Agora, é um dado interessante, o Piauí é o estado onde os seus moradores mais viajam no Brasil. E esse dado se manteve, segundo a pesquisa do IBGE, um pouco menor, mas se manteve, o Piauí manteve proporcionalmente, mesmo com a pandemia, mesmo com a crise econômica decorrente da pandemia, é um dado interessante. Também o estado, me parece, é, Renato, recentemente a gente falou sobre o assunto, a pesquisa também, eu não sei se do IBGE, mas sobre casamentos, que é o povo que mais casa no Brasil também, o Piauí, né, o segundo, o terezinense, sei lá, é por aí. O Tassi é que tem essa informação aí. Vou ver com o Tassi aí, com a informação, pra gente. O Piauí, eu não sei se o Piauí é o Piauí, que é o primeiro ou o segundo que mais casa no Brasil, ou o Terezinha, esse é o primeiro ou o segundo que mais casa. Mas vamos já, pra gente trazer essa informação.